Minha alma triste Diz-me onde vais-te jogar E agora, com todos vocês Manela Pinta vai cantar Minha alma triste Minha alma triste De nenhuma estrofada Que me fugiria E eu já vi-me abandonar Se é de trífulo de amargura De ação De morrer de vida Vem sempre escura Como o Senhor Vem cá, minha alma Volta-me a frente e descansa Por Deus a calma E parte-lo da espança Esta lula ganha Não tenho a ti-se Para dar até lá E a mão que apaga Uma carícia Pode acender-lhe-á Vem cá, minha alma Volta-me a frente e descansa E desecansa Para dar-lhe-á no mercado Trave-te os passos Resistir-me a rua É que dá-me de dar-lhe-á Vem cá, minha alma Tives a ti Tive-me a falar Bate-me a falar A Thora Bate-me a falar Obrigado. 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 Nele Chabanel, que foi o segundo classificado da clássica Fonseca. Para entregar o troféu, Manel da Pinta. E agora, vamos chamar... Alves, espera, quer dar duas palavrinhas, chega aqui. Este do Fábio Henriqueado, que a mulher da minha vida é a vida. E agora, vamos chamar o vencedor da clássica da Fonseca. E ele é... Cerenzo, Cerenzo, Cerenzo Contalão! Cerenzo, Cerenzo! Cerenzo, Cerenzo! Cerenzo, Cerenzo! Na testa, na testa, na testa. 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 Na testa, na testa. Na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa. 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 Na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa, na testa. Na testa, na testa. Na testa, na testa.